Você sabe como declarar os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física? É sobre isso que eu vou falar, mas antes preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui nesse canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também, já compartilhe esse conteúdo com toda a sua rede de relacionamento, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá nos grupos do WhatsApp e também do Facebook. Vamos levar essa informação para deixar todo mundo bem informado. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e também de acionar o sininho, pois toda vez que nós publicarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. Agora roda a nossa vinheta! Talvez você não saiba, mas ao receber rendimentos relacionados a aluguéis de pessoa física, você deve apurar o imposto devido mensalmente. É exatamente isso. Você deve baixar o programa chamado Carnê Leão e lançar mensalmente, pois esse é um tipo de rendimento em que a Receita Federal não tem um controle efetivo. Quando trata-se de pessoa jurídica, existe a informação correspondente lá na DIRF, mas neste caso você precisa trazer essas informações para o Carnê Leão e apurar mensalmente lá as informações. Na Declaração de Imposto de Renda à Pessoa Física, você deve importar esses valores que foram declarados e também um imposto apurado e efetivamente pago nesse período, pois a Receita Federal vai cruzar essa informação. E se ela perceber que você lançou lá no livro Caixa, no Carnê Leão, as informações de rendimentos relacionados a janeiro de 2019, mas só agora que vai estar trazendo essa informação para fazer o ajuste do Imposto de Renda, você poderá ser autuado pela Receita Federal pagando a multa correspondente ao atraso do pagamento desse imposto que foi devido lá no ano passado. Então fique atento em relação a isso. Para você lançar, não existe grande dificuldade, você vai lá na ficha de rendimentos recebidos de pessoa física ou do exterior, nas informações de rendimentos não assalariados, você deve informar a totalidade, o total que você recebeu todo mês. Essa ficha serve também para declarar os seus rendimentos, mas nesse caso aqui nós estamos falando do rendimento recebido de aluguel de pessoa física. Você vai informando mês a mês, apurando o imposto, pagando o imposto e no final do ano traz esta informação importando do Carnê Leão para a sua declaração de imposto de renda. Assim você ficará tranquilo e não terá nenhum tipo de problema com a Receita Federal. Agora, você tem alguma dúvida com relação a rendimentos relacionados ao imposto de renda? ou qualquer outra dúvida do imposto de renda? Como você pode ter informações para declarar o seu imposto de renda de forma segura e não ter problema com a Receita Federal? Deixa aqui nos comentários a sua dúvida, o seu comentário, a sua sugestão de um novo conteúdo para que você possa entender mais sobre como declarar o seu imposto de renda. E quem sabe também essa sua sugestão pode beneficiar mais pessoas para que nós possamos aqui ajudar as pessoas a declarar o imposto de renda de forma correta para que elas não caiam na malha fina do imposto de renda. Pois eu continuarei aqui gravando mais conteúdos e eu te aguardo num próximo vídeo.